Educação Precação A gente tava aqui no ato, né, que é esse ato do dia 11, né, do dia dos estudantes contra várias coisas, mas principalmente contra esse projeto de escola sem partido A gente tava na concentração, tocando baterias, tranquilo E aí quando chegou a polícia de mansinho e tal, chegou, quando as pessoas estavam na bateria, arrastou, jogou no chão e começou a bateria e a gente não tá entendendo. Então vai lá, vamos pra casa, caralho! Ele não fez nada. É claro que é toda uma máfia, é toda uma máfia sindical por trás disso. E tá aqui o maconheirinho, né? Líder dos estudantes falando e a menina que veio do Paraná pra fazer manifestação aqui, né? Colar aí, né? Maconheirinho, todo mundo colar aí. No meio da brincadeira tem MST, tem CUT, tem Força dos Trabalhadores. Você acha que é o quê, hein? Você acha que é o quê? Nesse comando aí, é coisa de criminoso mesmo, né? Tem até facções e comandos ali dentro das escolas. Com a chegada da família real portuguesa ao país, foi criado o primeiro curso superior do Brasil em 1808. Durante esse período, o ensino superior brasileiro esteve restrito a uma parcela muito pequena da população, com poucas instituições do país. Porém, logo no início do século XX, com o crescimento da industrialização e das cidades, os estudantes também cresceram em inúmero e importância. O movimento estudantil tem seus primórdios em 1901, quando é criada a Federação dos Estudantes Brasileiros, entidade pioneira, porém que teve pouco tempo de duração. Em 1910 é realizado o primeiro Congresso Nacional de Estudantes em São Paulo. O rápido aumento do número de escolas nas primeiras décadas do século acompanhou também a rápida organização coletiva dos jovens, que desde o início de sua atuação estiveram envolvidos com as principais questões do país. A partir da Revolução de 1930, a politização do ambiente nacional levou os estudantes a atuarem firmemente em organizações como a juventude comunista e a juventude integralista. A diversidade de opiniões e propostas crescia, assim como o desejo de todos em formar uma única entidade representativa, forte e legítima, para promover a defesa da qualidade de ensino, patrimônio nacional e da justiça social. No dia 11 de agosto de 1937, na Casa do Estudante do Brasil, no Rio de Janeiro, o então Conselho Nacional de Estudantes conseguiu criar a Entidade Máxima dos Estudantes, a União Nacional dos Estudantes, UNE. Desde então, a UNE começou a se organizar em congressos anuais e a buscar a articulação com outras forças progressistas da sociedade. Os primeiros anos da UNE acompanharam a Segunda Guerra Mundial. Os estudantes brasileiros, recém-organizados, tiveram uma ação política fundamental no Brasil, opondo-se desde o início ao nazifascismo de Hitler e pressionando o governo do presidente Getúlio Vargas a tomar uma posição firme durante a guerra. Entraram em confronto direto com os apoiadores do fascismo, que buscavam o maior espaço para essa ideologia no país. Então, eu sou a Yara, sou diretora da CEDA USP, estudo o lazer e turismo aqui na Ache, estou no meu segundo ano, participo do movimento estudantil, junto com o coletivo Vamos à Luta, Então, como eu disse, eu dirijo hoje a atual gestão do DCE, sou uma das diretoras, e também aqui na Ache tento cada dia mais mobilizar pelos interesses dos estudantes, para estar, enfim, participando do movimento estudantil de forma combativa, de onde a gente consiga pôr em xeque todos os ataques que a reitoria, enfim, e o governo a nível estadual, que são os que nos atingem diretamente, e também a nível nacional, levar o debate para dentro das salas de aula, para os alunos, de tudo que os alunos, que a classe estudantil hoje precisa se mover em relação a tudo que está acontecendo no país. O que te motivou a participar do movimento estudantil? O que me motiva a participar do movimento estudantil, assim, é muito engraçado, eu comecei a militar no meu primeiro ano de universidade. Aqui na Ache a gente vive uma situação muito precarizada, enfim, a gente tem vários problemas de permanência estudantil, nós temos vários problemas de corte de vagas, todos os cursos estão sofrendo com isso, o curso de marketing, por exemplo, está com um problema aí, que pode ser fechado um turno do curso agora, a qualquer momento isso pode ser deferido, por mais que nós estejamos nos mobilizando contra isso, e fora todos os ataques que a gente vive, e todos os problemas que a gente tem dentro da universidade, o que me motiva mais é ver a luta estudantil e ver como os estudantes não vão ficar calados e nunca ficaram calados com tudo o que está acontecendo. Há mais de 80 anos, os estudantes vêm aí criando o movimento estudantil em todas as universidades, a Ache, desde que ela existe, tem um movimento muito forte contra os ataques, e é isso que me motiva, a luta me motiva, estar no dia a dia, percebendo que as pessoas querem lutar, as pessoas querem estar na rua, as pessoas querem, enfim, se desenvolver, e eu também quero. O que a UNE representa para você? A UNE é uma entidade muito importante, hoje a UNE, ela organiza o maior congresso da América Latina, com 20 mil estudantes, eu cheguei ontem nesse congresso, por exemplo, e é um espaço importantíssimo, onde, democraticamente, os alunos debatem tudo o que está acontecendo e quais são os rumos do movimento estudantil, o que vai acontecer. A UNE, em seu início, ela foi ponta de lança dos movimentos sociais, ela foi protagonista, por exemplo, da direta já, na época que o país estava há 20 anos sem votar, ela foi protagonista desse evento, redemocratizando, enfim, o Brasil. A UNE também foi protagonista do Faracola e de vários atos massivos antigamente. Infelizmente, hoje, a UNE está muito apagada para os estudantes, no dia a dia, mas a UNE, ela tem que ser radicalizada, a UNE tem que ser reconquistada, os estudantes têm que voltar para a UNE, e é um espaço muito importante, é um espaço democrático, é um espaço representativo, aonde tem que estar no dia a dia dos estudantes. A UNE, para mim, é o órgão que nos representa, ou pelo menos deveria. Atualmente, qual a principal dificuldade enfrentada pela UNE? Hoje, eu acredito que a maior dificuldade enfrentada pela UNE é bem simples. Durante 13 anos, o governo Lula e Dilma, a atual gestão da UNE, ela é base desses governos, é coletivos que vêm da base desses governos, que por muito tempo preferiu fazer negociatas de gabinete do que estar na universidade negociando com os alunos. E esse é um problema muito grande. Infelizmente, nós acreditamos que toda e qualquer direção da UNE, ela não pode estar atrelada aos governos, ela tem que estar atrelada aos estudantes, independente do governo que seja. Ela sempre tem que estar crítica a tudo que vem do governo, porque se isso ataca os estudantes, a UNE tem que estar lá defendendo os estudantes. Para você ter ideia, até a juventude do PSDB, que participa do Congresso, denunciou que durante o governo Lula e Dilma, a UNE simplesmente não se posicionou em relação a 13 bilhões que foram cortados da educação. E assim, é um campo extremamente reacionário, que nunca está na luta dos estudantes, mas esse próprio campo percebeu a defasagem que a UNE tem dentro das universidades. Hoje, infelizmente, o estudante não conhece a UNE. Hoje, infelizmente, o estudante não sabe nem o que significa a UNE. E esse é o maior problema. Se o estudante não conhece a UNE, como que a UNE vai atuar dentro da universidade? Então, tem todo um trabalho de base que tem que ser refeito, porque já existia, mas como se perdeu durante esses 13 anos, esse trabalho de base tem que ser refeito, ele é demorado, ele é complicado. E hoje a UNE se trava nisso. Ela não consegue, hoje, atuar contra o Fora Temer, que é uma pauta unificada tanto da atual gestão quanto do meu campo, que é o campo de oposição de esquerda da UNE. Como você vê a relação do movimento estudantil com a Universidade de São Paulo? O movimento estudantil na USP, ele tem uma história de muita luta. todo mundo já deve ter visto que a reitoria já foi ocupada há anos atrás, a favor de cotas, etc. A USP tem históricas greves, a greve do ano passado, a greve de 2013, a greve de 2015, a greve de 2011, sempre anos ímpas assim, a gente brinca com isso, são greves históricas que conseguiram, por mais que pequenas coisas, conseguiram vitórias para o movimento estudantil. Porque dentro da USP, o estudante sofre muito. Aqui dentro, nós sempre tivemos reitorias, nós sempre tivemos governadores que atacaram muito o movimento estudantil. A USP é uma faculdade que a reitoria quer privatizar a qualquer momento. O próprio Zago já disse que o legado da gestão dele vai ser um passo grande para a privatização da USP. E nós achamos que a USP tem total direito, por ser a maior universidade da América Latina, de ter seu ensino gratuito, como deveria ser em todas as universidades. A educação não é mercaderia, educação não é algo para ser vendido. Educação é direito, direito de todos os estudantes. E nós não temos que dar migalhas para os estudantes, nós temos que dar educação pública de qualidade. São tripés, três, que são entrada, permanência e qualidade de ensino. Esses três tripés, eles têm que estar dentro da universidade e não é só o movimento estudantil que tem que defender isso. Tanto quanto a USP, o CintUSP, são os sindicatos respectivamente dos professores e dos funcionários, sempre se moveram também pelas pautas estudantis, porque essa é uma pauta nacional. E de maneira mais específica, qual a relação do movimento com a IACH? O movimento estudantil da USP, infelizmente, ele não agrega a IACH há muito tempo. Isso é uma realidade que tem que ser colocada. Nós tivemos uma defasagem muito grande de nossas pautas, infelizmente, não serem relatadas e, enfim, discutidas durante as assembleias estudantis do Butantan. Isso não é à toa. A USP é um campo periférico, a IACH USP é um campus, enfim, isolado dos outros campos da USP, que, infelizmente, é o campus mais atacado e nós somos conhecidos como laboratório da USP, porque nós somos o campus que está dentro da periferia. Nós somos o campus que foi criado para os pobres, para os negros. Mas, infelizmente, o movimento estudantil da USP nunca agregou de verdade como deveria agregar as pautas IACHianas. E essa é uma luta que a minha gestão da SEF faz pela IACH. A gente acredita que a IACH tem que estar na luta do movimento estudantil, a IACH tem que estar na luta da USP. Ela tem que estar inclusa. Então, esse ano, a gente tem feito um trabalho de base de tentar levar os estudantes da IACH para as assembleias gerais que é no Butantã, que tem que ser no Butantã, porque Butantã é o maior campus, então, todos os campos, teoricamente, tem que ir para o Butantã. Mas, também, de trazer os estudantes do Butantã para a IACH. E, Ari, como foi o congresso que você participou e acabou chegando ontem? O que você tem para trazer para a gente? Eu cheguei hoje, mas, assim, não, enfim, foi um congresso muito bom. Reuniu cerca de 15 mil estudantes para debater a Conjuntura Nacional. Enfim, teve várias coisas muito boas e também teve alguns problemas, assim. No primeiro dia, infelizmente, a gente está denunciando que ocorreu algo muito grave, que é o JS, de forma muito arbitrária, na última fala da oposição de esquerda, juntou cerca de 200 pessoas para abater um coletivo que se chama Juntos, no meio de uma mesa. Mas, tirando isso, foram quatro dias de debate, foram quatro dias de muita, muita, enfim, discussão de onde a gente tirou a construção de uma greve estudantil para o dia 30. Foi algo muito positivo, que a gente deu muita batalha para isso e que a gente conseguiu aprovar. A tarefa agora do Congresso, da UNE, é botar em prática tudo o que foi prometido. E não só isso, foi eleita também a nova direção da UNE. Infelizmente, quem ganhou foi a majoritária, que está há 35 anos, enfim, na frente da UNE. Minou, mais ou menos, hoje tem três forças vigentes dentro do Congresso da UNE, que é a majoritária, a oposição de esquerda, da qual eu participo, e a chapa da direita. terminou o Congresso com eles com maioria de 70%, nós terminamos com 15% e a direita terminou com 2%, se eu não me engano, 3%. Mas, enfim, foi um Congresso muito positivo, houveram dois atos durante esse Congresso, um ato pelas diretas já, da onde nós criticamos que, infelizmente, não foi massivo e fez daquilo palanque para políticos e nós fizemos um ato paralelo no mesmo dia, o campo de oposição de esquerda, que apareceu até no jornal, que foi um ato muito positivo. Nós marchamos até a casa do Aécio, pedindo a prisão dele e também, enfim, pedindo greve geral. Foram cerca de duas mil pessoas, junto com a oposição de esquerda, que marcharam até a casa do Aécio, fizeram um grande escracho na casa dele, aonde até ele apareceu na janela e deu um tchauzinho para a gente, mas que representou e etc. E, diante disso, a gente acha que a esquerda atua muito bem no Congresso e está atuando muito bem para cada dia a mais construir a greve geral, fazer um movimento combativo e foi um Congresso importantíssimo para isso.